O relator do projeto explicou que há um ano o Tribunal de Contas do Estado determinou ao governo reduzir em 12,5% os benefícios fiscais dados a empresas e indústrias por meio de programas como o Fomentar e Produzir. Goiás estaria deixando de arrecadar mais de R$ 1.100 por habitante ao abrir mão desses impostos. O governador eleito, Ronaldo Caiado, afirmou que tem a intenção de cumprir a determinação que só pode ser colocada em prática com a aprovação de um projeto de lei. O projeto foi enviado pelo governo, está na comissão mista e foi distribuído para que eu pudesse fazer o relatório. No meu relatório eu estou fazendo esse ajuste e que será submetido à comissão mista e em seguida ao plenário por duas sessões. E tem que acontecer esse ano, pelo princípio da anterioridade, tributo, para você majorar tributo, num ano você tem que aprovar a lei no ano anterior. Por outro lado, a Assembleia Legislativa aprovou em segunda votação o projeto de lei para refinanciamento de dívidas de ICMS com a Fazenda Pública, o Refis, e autoriza o Estado a reduzir juros e multas e com isso espera arrecadar até R$ 600 milhões nos próximos cinco anos. Foi autorizado pelo CONFAS, que é o Conselho Fazendário Nacional, e mais uma chance para que o contribuinte possa se postar em dia diante do Estado. Para o Ministério Público de Contas, o Refis não é visto com bons olhos, pois seria um incentivo aos maus pagadores. Dá um recado ao contribuinte de que não vale a pena pagar o tributo em dia, vale a pena postergar, postergar e postergar. Então isso acaba contaminando até o bom pagador. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas também diz que falta critério para oferecer benefício fiscal a quem realmente precisa e gera empregos. Temos de analisar economicamente, analiticamente, toda a situação para ver qual que vale a pena manter e qual que vale a pena revogar.